Skank, ela me deixou Essa música é linda, gente Foi uma chave de ouro fechando Quando o Skank gravou O último CD, bacana mesmo Ela é fácil demais Ela é em tom de lá Sol Si Benó Essa música fala no planeta terra Fala na ciência Olinda e deu-se ouro Quando ela trouxe esse lugar Vida imaginou Suave então Aquilo que era pouco Multiplicou até bastar O rico, a água doce O sal no mar Ela me deixou Suave Era vida, vida, amor Ela partiu, deixou Saudade Ela me deixou Saudade Minha vida, quando ela surgiu Ficou Suave Ela me deixou Aqui é o som Da imagem Da imagem O dia Ela me deixou Saudade Ela me deixou Saudade Saudade Ela me deixou Minha vida, quando ela mudou Minha vida, quando ela mudou O rio ficou Suave E o farol do porto não acende mais Não há conchas, luz, doragem e o mar Nenhuma onda, nenhuma onda Então pessoal, essa música é muito fácil Ela me deixou, essa música é Ela é em tom de lá O lindê que o senhor Só um ponto ela trouxe esse lugar Tá original Vida, página, no suave então Aquilo que era pouco Foi gente Multiplicou até bastar No rio, água doce O sal do mar Ela me deixou Lá, suave, sol Era linda a vida Quando ela partiu, deixou Ré, si menor e ré Saudade Ela me deixou saudade Sobe pra sol Minha vida quando ela surgiu Fico Suave Na linha Quase Quase Na linha do horizonte Fluminha O dia O dia fez-se noite Surgiu na sombra temporal Cobriu a terra toda Em lágrima Ela me deixou Suave Ela me deixou Era linda a vida Quando ela partiu Deixou saudade Ela me deixou Saudade Minha vida quando ela surgiu Ficou suave Aí vem Pra dó E o mar ao do pôr Não acende mais Dó e ré Dó e lá Não há concha azul duraz E o mar E nenhuma onda Nenhuma onda Skank, nada a ver, né pessoal? É muito bonita essa música Eu acho ela linda Obrigado galera Tamo junto Salve, salve Pega a música Fácil demais Fácil demais Fácil demais Fácil demais Co So